É um paisagem floresta Um bom cara Já me incomoda De criança Na mente Um paisagem mesmo maior E o Espírito de Ti Quando estás em Ti, homem de mimar Um paisagem mesmo maior E o Espírito de Ti Quando estás em Ti, homem de mimar Hoje eu lhe sonho Tens a empagar Para ser morena de criança Era um sonho Para ser mais Amém.